Oi meninas, tudo bem? Então, tô aqui pra gravar um vídeo de moda hoje pra vocês. Fiquei contente com alguns comentários que eu recebi semana passada sobre os vídeos de moda, de meninas dizendo que gostavam das dicas e isso me animou um pouco mais. Mas, apesar de eu estar super gritada, acho que dá pra notar um pouco a minha voz, mas tô aqui. E hoje eu vou falar pra vocês sobre casacos essenciais pro inverno. O friozinho já tá chegando, pelo menos aqui no sul as noites já estão um pouco mais geladas, o inverno vai se aproximando. E pra quem ainda não investiu, vai começar a pensar em investir nas compras de inverno, tem três casacos que são essenciais, tá, pro guarda-roupa dessa estação. E eles são, assim, clássicos, tá? Dificilmente um deles não vai ser usado no próximo inverno. Enfim, não tem erro esses três casacos, tá? Então, o primeiro é o casaquinho de tweed, ou estilo Chanel, né? Foi um casaquinho, enfim, que tem suas origens em Coco Chanel. E vocês podem ver que ele tem esse... deixa eu prender aqui pra mostrar. Que hoje não vai ter... não vai ter a sequência com a imagem, tá? Ó, ele é super clássico, você pode usar todo ele fechado, só um aqui ou aberto, né? Ele tem esse tecidinho mais quentinho. E ele dá um ar bem arrumadinho ao look, tá? Bem formalzinho. Você pode usar com jeans, você pode combinar fazendo conjuntinho com a peça, com sainha, fica legal também, com shorts, tá? É um casaco bem clássico, vai te deixar bem elegante, bem vestida. E assim, ó, tá na moda sempre. Na verdade, não é tendência. Faz parte dos looks de inverno. Outro casaco que é super clássico, e que você vai poder usar não só no inverno, mas o ano inteiro, naqueles looks de verão mais fresquinhos, é o blazer, gente. O blazer também é uma... é... assim... é mais... Eu acho que dos três que eu vou mostrar aqui, hoje ele é o mais versátil de todos. Porque o blazer, ele consegue transitar bem entre os looks formais e informais. Então você vai usar tanto com uma camisa, né? Uma camisa branca, por exemplo, que é bem tradicional, ou com uma t-shirt, que fica bem legal. Aí vai com shorts, vai com saia, vai com calça, vai por cima de vestido. É difícil encontrar um casaco que seja tão versátil quanto o blazer. E assim, ó, as cores mais indicadas pra quem ainda não investiu na peça, é branco e preto. Aí se você já tiver, investe num colorido, que ele vai deixar os looks com ar mais alegre, mais descontraído. Por último, outro casaco que é bem essencial, assim, pros seus looks de inverno, é o trench coat, tá? Que é... vamos dizer que ele pode ser chamado um vestido casaco, né? O trench coat você vai usar com jeans bem justo, com legging, com calça de montaria, ou com meia calça. Daí ele faz as vezes de vestido. Gente, se você tá procurando um look, assim... Não tá com muita vontade de se produzir, tá sem ideia, tá frio. Aposta no trench coat, é uma peça só. Você vai tá bem vestida, aí joga uma e-sharp ou um lenço pra dar aquele toque e tá pronto. O trench coat também é eterno. Faz esse investimento que você vai usar todos os invernos. É bem bacana também ter essa peça no guarda-roupa. Então é isso, meninas. Essas foram as três dicas de casacos essenciais pro inverno. Espero que vocês tenham gostado. Que não tenham se incomodado com a minha voz de gripada, porque tá bem difícil. E assim, peço a vocês que deixem comentários dizendo o que estão achando dos vídeos. Peçam suas dicas, deem sugestões, deem críticas. Eu tô aqui pra escutar e eu adoro a participação de vocês, tá certo? Então, se gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei e se inscreva no canal pra receber as novidades. Até a próxima!